Pai Jornal de Angola, um dos maiores pais de santo do Brasil, especialista em amarração amorosa. Música Estarei sorteando cinco trabalhos espirituais de abertura de caminho por semana. Três trabalhos de amarração amorosa por semana e dez jogos de carta para quem se inscrever aqui no meu canal. Então se inscreve para esse canal e vamos para o vídeo. Por queijo, beijo, 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 beijo. Beijo, 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 be Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, 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 vai confirmar os trabalhos do cliente e confirmar, A senhora pode confirmar pra gente? Vai trazer o amor dessa mulher de volta? Apesar que ela não merece, né? Merece não? Merecer não merece. Mas tem que dar, tem que ajudar, mas por que ela não merece? Não merece. Xavi, a mulherzinha é puta, entendeu? Não vale nada. A mulherzinha é puta que vem de homem, né? Toda mulher é puta, não é verdade? Toda mulher é puta de um homem só e de vários, não é verdade? Sempre tem uma mulher que é... A mulher tem que ser puta de um homem só. Então deixa ela ser puta desse homem que ela deseja. Vai molhar teu rico? Vai. Com certeza. Vamos tratar da mulher. Tem uma mulher aqui e aí, ó. Mulher bonita chegou. Ah, com certeza, mulher formosa. Então vê essas pessoas apaixonadas. Você pode confirmar ali pra gente, ajudar essas pessoas? A senhora pode, moça. Maria Padilha, pois vem ver quem lhe chama. Mulher valente, é vencedora, te levanta. Mulher, você leveu, você se empregou. Na força da que manda que você se levantou. Mulher, você leveu, você se empregou. Na força da que manda que você se levantou. Maria Padilha, pois vem ver quem lhe chama. Mulher valente, é vencedora, te demanda. Mulher, você leveu, você se empregou. Na força da que manda que você se levantou. Oi, que mogir. Salvaço com mogir. Confirma e afirma esses trabalhos, moça. Confirma e afirma. Mulher, a gente vale lá e tem muito, né? Tem bastante. Também não vale nada. Qual moleque vale, né? Tem que valer nada para um homem só. E só na hora do rolador do mato molhado lá. Vai trazer esse homem para essa mulher? Está confirmado? Merece sim que a gente vai te dar sua grata. Dando sua grata, você vai trazer? Palavra? Palavra. 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 Palavra as pombogiras. Saravá a Maria Padilha. Saravá a Maria Mulher. Saravá a pombogira Dona de Cavaré. Saravá a Maria Farrapa. Saravá a Maria Morano. Saravá a Tata Cabela do Cemitério. Saravá todas as pombogiras. Paravra. ivaldo s. Saravá. Paravra. Vem a descida, só vai ver cozinhar Vão batirada, vá Vem a presinada Vem a presinada Vem a presinada, vem a presinada Vem a presinada, vem a presinada Confirmado, minha filha, confirmado Traga uma mulher e esse homem juntos entrelaçados Que esse homem venha comer na mão dela Vai ficar amarrado, cresce e acorrentado Na linha das bombogilhas, esse homem vai pedir arrego, perdão Ai, de ficar de joelho chorando pra voltar pra ela Vai ficar brocha pra todas as mulheres Perativo sexualmente só pra ela Que ele vai ter olhos e desejos somente a essa mulher Assim está confirmado Que assim seja Assim será Oi, Janan, aqui deu certo o trabalho, tá? Ela foi mandada embora do serviço e até bateu de carro Boa noite, Janan Janan, só pra avisar que a minha mulher voltou, tá? O trabalho deu certo, obrigada, valeu Oi, Janan, obrigado, tá? Deu tudo certo Fui ter entrevista ontem Hoje já me ligaram pra fazer exame E levar os documentos já Pra fichar já Janan, brigadão, tá? Deu tudo certo Tudo certo mesmo Fiquei até sabendo que eles tamparam até na porrada ontem, você acredita? E ela foi parar até na delegacia Poxa, agora sim se separaram mesmo Poxa, valeu mesmo Janan, muito obrigada, viu? Deu tudo certo o meu trabalho espiritual Vou te indicar pras pessoas Você é uma pessoa séria Você dá atenção Muito obrigada Se você gostou do vídeo Deixe seu like Para que esse vídeo possa ser recomendado para mais pessoas Inscreva-se no nosso canal E clique no sininho Para ativar as notificações